Olá! Você está no canal Bruna Gutstein e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito perguntado. Será que eu tenho que esperar um sinal do céu para eu saber o dia que eu vou me consagrar? Eu tenho que esperar um anjo vim e me falar, olha, é esse dia que você vai se consagrar. Se você quer saber como que eu escolhi o dia da minha consagração, saber sobre como escolher o dia da sua consagração, vem comigo! Então, vamos lá! O que está escrito no tratado? É indicado que seja uma data mariana. O que significa isso, Bruna? Tem vários dias no ano que são em homenagem à Nossa Senhora. Por exemplo, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Então, tem vários dias que são comemorados durante o ano. Se você pesquisar no Google lá, você vai ver que em todos os meses tem vários dias que são dedicados à Nossa Senhora, alguma aparição de Nossa Senhora. Aí a pessoa fica assim, ai Bruna, mas como que eu vou escolher qual que vai ser o dia da minha consagração? Bom, eu vou contar como que foi a minha experiência que talvez possa te ajudar, tá? Eu conheci o tratado em 2016, final de 2016, comecei a ler em dezembro, novembro, dezembro. Li em dois dias e já comecei os exercícios. Eu nem sabia direito como que funcionava, sabe? E comecei a fazer os exercícios. Quando eu tinha feito mais ou menos uma semana já, que eu me atentei, atinei, que eu teria que ter escolhido uma data. E aí, eu pensei, poxa, vou ter que começar tudo de novo, escolher uma data e começar de novo. Aí, quando eu fui, por curiosidade, olhar o calendário, que dia que daria, né? Trinta dias após aquele dia que eu comecei, que é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, a qual eu tinha tido uma experiência muito forte há muitos anos atrás. Eu pensei, puxa vida, não foi coincidência, foi Nossa Senhora que escolheu aquela data pra mim. Então, eu me consagrei nesse dia, Nossa Senhora de Lourdes. E aí, o que que isso me trouxe à memória? Eu sempre fui muito devota à Nossa Senhora das Graças, dia 27 de novembro. Aí, pensa comigo, se eu fosse esperar o dia 27 de novembro pra eu me consagrar, quanta coisa poderia acontecer durante esse tempo, durante esses meses, sabe? Então, Nossa Senhora, tem pressa, não fique esperando um sinal do céu, alguma coisa extraordinária acontecer pra te dizer o dia que é pra você se consagrar. Não! O que eu posso te aconselhar é o seguinte, leia o tratado. Quando você terminar de ler o tratado, veja qual é a data, Mariana, que daria nos próximos, depois dos 30 dias, porque você termina de ler o tratado, faz a preparação dos 30 dias, né? E aí, se consagra. Então, veja qual é a data mais próxima. Essa vai ser a sua data. Por quê? Não espere. Aí, a pessoa fala assim, ai, Bruna, mas eu quero colocar na minha cadeinha a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, mas eu vou me consagrar Nossa Senhora de Lourdes. Pode? Pode! Olha só. A minha aqui, ó. Opa, peraí. Eu tenho Nossa Senhora das Graças, eu tenho a florzinha com Nossa Senhora de Fátima, e eu tenho a medalhinha de Nossa Senhora de Lourdes também. Então, independente do dia que você escolher, todas as nomenclaturas, todos os títulos são da mesma Mãe de Deus. Então, Nossa Senhora é uma só. Então, não fica com essa coisa de, ai, que dia, que dia, essa eu tenho mais devoção, essa eu tenho menos. Não fica com isso, não. Se consagra o quanto antes. Porque daí, Nossa Senhora vai poder te dar a força que você precisa pra você continuar perseverando na caminhada. Porque, às vezes, a pessoa fica tanto nessa de falar, ai, não tô preparado, ai, que dia que vai ser, que dia que eu vou escolher. E o tempo vai passando, e a pessoa se perde no meio do caminho, sabe? E Nossa Senhora tem pressa. Muitas almas estão indo para o inferno por falta de pessoas que rezem por elas. Então, a nossa oração como consagrados pode tirar muitas almas do inferno. Muitas almas que iriam pro inferno. Acho que eu falei demais, né? Ou então é isso, gente, tá? Não fica esperando o sinal do céu, não. Lê o tratado, veja a data mais próxima e se consagre, tá bom? Então, ó, escreve aí nos comentários se você já é consagrado, qual foi a data que você escolheu. Se você ainda não é consagrado, qual data que você está pensando em escolher, tá bom? E como tem sido a sua experiência como consagrado, o que mudou. Comente aqui embaixo que a gente vai conversando, tá bom? E me digam também quais outros temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá? Que Nossa Senhora te acompanhe e sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria Imaculada! E aí Legenda por Sônia Ruberti